Então, eu queria falar um pouco sobre o conceito de espiritualidade na grande cultura, às vezes chamada védica, a palavra veda significa conhecimento. Então, é uma cultura baseada em conhecimento, conhecimento da alma, conhecimento do universo, de como funciona a vida e como nós podemos ser perfeitamente felizes. Então, eu gostaria de falar uma coisa um pouco acadêmica, mas aguenta e vai acabar logo. Que podemos observar uma relação óbvia entre diferentes conceitos de Deus, ou conceitos da vida espiritual, e a cultura geral de uma sociedade. Por exemplo, podemos observar na cultura romana, que é a cultura, digamos, o contexto geral no qual surgiram várias religiões, entre elas o cristianismo. E nessa cultura era uma patriarquia, agora você fala muito de patriarquia, mas pessoas hoje nem imaginam o que é uma verdadeira patriarquia, como a romana. É muito diferente do que nós imaginamos, e é interessante, podemos observar que em tempos antigos, os pais tinham direito, tinham poder de vida e morte sobre os filhos, mesmo filhos crescidos. Então, essa ideia de um tipo de pai tirano, que pode castigar em formas pesadas, pesadas assim, os filhos, e que os filhos não tinham direitos além do poder do pai ou dos pais. Então, dá para ver que essa ideia, e também no meio Oriente, podemos ver no Velho Testamento, que esses conceitos, obviamente, não só infiltraram, que esses conceitos pegaram, que Deus, Deus é mais ou menos feito na imagem dos homens, e existe essa interação de o ser humano feito na imagem de Deus, e Deus feito na imagem do ser humano. Ou Deus feito na imagem de uma cultura histórica. Então, cadê a verdade nisso tudo? Então, eu gostaria de abordar em poucos minutos esse tema, e eu diria que, para dar a conclusão primeiro, para começar com a relação entre cultura humana, que a relação entre cultura humana, sociologia humana, conceitos humanos, conceitos humanos e ideias, podemos ver na história mais ou menos interativa, no sentido que a ideia de ser feito na imagem de Deus, vamos partir, começar com isso, isso não foi simplesmente uma ideia primitiva de pessoas supersticiosas ou ignorantes, que imaginavam que Deus é exatamente como eu, mas os seres humanos, por muito tempo, milhares de anos atrás, observaram um fato significativo, que entre os animais, inclusive os seres humanos, que o ser humano possui, aparentemente, uma capacidade única, que é o raciocínio, a capacidade de pensar filosoficamente, a capacidade de raciocinar. E isso não é, eu acho que apenas antropocentrismo ou algo assim, que é um tipo de chauvanismo humano, que achamos que só nós podemos fazer. Claro que existem muitas coisas, muitas atividades que nós compartilhamos com outros animais, como, por exemplo, comer, fazer sexo, dormir, brigar. Então, muitos seres humanos são animais humanos, podemos dizer. Infelizmente, alguns deles agora são líderes de países. Mas, então, sabemos que o ser humano, quando ele não é muito espiritual, se comporta mais ou menos como um animal, brigando para possuir as coisas e luxúria, isso tudo. Porém, o ser humano tem essa capacidade de raciocinar, até de ter experiências espirituais. A grande maioria dos seres humanos que já viveram nesse pobre planeta, a grande maioria alegam, afirmam, que tiveram, em algum momento da vida, ou frequentemente, experiências espirituais. Quer dizer, experiências metafísicas, experiências que não são simplesmente percepções de fatos físicos, sinal de outras coisas, como, para dar um exemplo, a igualdade, que agora tem um tema muito importante hoje em dia, e igualdade não é empírico, é metafísico, mas a ideia de algum tipo de Deus, uma deusa, algo assim. A grande maioria de todos os seres humanos que já viveram, afirmam, que tiveram algum tipo de experiência, sim. Agora, a resposta bem estereotipada, que isso não prova nada, isso não é prova de nada, sim. Mas, como você diz no Brasil, peraí, porque se nós dizemos que testemunho humano, que testemunho humano não tem valor epistêmico, quer dizer que testemunho humano não deve ser levado a sério como evidência de algo, o que faremos com a ciência empírica? Porque é possível, logicamente possível, por exemplo, quando eu digo logicamente possível, como eu sempre explico, que, por exemplo, um círculo quadrado é logicamente impossível. Porque é uma contradição de termos. Mas, ao contrário, um unicórnio, muitos de vocês não têm mascotes, mas um unicórnio não é logicamente impossível, simplesmente difícil de achar nesse mundo. Então, uma coisa pode não existir, mas pode ser logicamente possível. E mais outras coisas logicamente impossíveis. Então, nesse sentido, é logicamente possível que todos nós somos cérebros no laboratório de algum gênio chato que está estimulando nossos cérebros e estamos imaginando que existe um Brasil, que existe um festival, que eu tenho uma família, que tem cinco mares na Terra, oceanos e coisas assim. Isso pode ser simplesmente uma alucinação, ilusão, estimulado dentro de um laboratório. Agora, é logicamente impossível, mas pouco provável. Então, para fazer ciência empírica, você tem que acreditar que existe um verdadeiro mundo fora da sua mente. Você não pode comprovar isso. Mas temos muito testemunho humano. A grande maioria dos seres humanos não acreditam que existe um mundo real fora da minha mente. Mas se testemunho humano não vale, não comprova nada, o que faremos com isso? Porque, na realidade, aceitamos muitas coisas. Por exemplo, o que a ciência nos diz, 99,99% disso, você nunca comprovou pessoalmente. Por exemplo, nosso amigo Einstein, que descobriu certas leis da relatividade. Quantas pessoas, entre vocês, que porcentagem dos brasileiros, pessoalmente, fizeram todas as equações e pessoalmente verificaram o que Einstein disse? Quantos de vocês realmente verificaram que a geografia normal que aprendemos do mundo é real? Por exemplo, quantos de vocês já tiraram férias em Coreia do Norte? Eu não. Mas todo mundo acredita que existe um país chamado Coreia do Norte. E outros países. ou Philadelphia, onde aquele Rocky, né? Que corria. Então, então, o fato é que a grande maioria, uma a maioria esmagadora dos fatos, assim chamados fatos, que aceitamos, aceitamos por testemunho humano. Mas, no caso de Deus, por que, de repente, o testemunho humano não tem valor? Então, obviamente, uma hipocrisia filosófica, mas, então, mas voltando ao tema de, o tópico de a relação interativa entre Deus e os seres humanos, nós temos esse raciocínio, nós temos a capacidade, quando estamos vivendo bem, temos a possibilidade de ter experiência direta de Deus, ou de uma realidade divina. Então, num sentido, isso separa, ou podemos, talvez, melhor dizer, distingue, porque os seres humanos se separaram demais da natureza, através da história, mas isso é uma distinção importante. E sobre a natureza de Deus, sobre a natureza de Deus, em um sentido, tem dois conceitos de vida, que é um conceito mecânico e um conceito, digamos, artístico, e quer dizer, a mentalidade do engenheiro e a mentalidade do artista. E mesmo isso se aplica a conceitos de Deus, por exemplo, existe uma ideia que existe, bom, sabemos que, ou acreditamos que existe um universo, outra coisa de testemunho. então existe um universo e é possível encarar o universo, é possível pensar no universo em termos de engenharia, a engenharia cósmica, como funciona o universo. Podemos pensar em termos de um universo com um livre arbítrio. Como hoje em dia as pessoas falam que o universo queria tal coisa, o universo fez tal coisa, e ninguém para para pensar que isso é um pouco absurdo, porque que parte do universo, por exemplo, a minha escrivania, eu acho que não está pensando nada agora. Ou você está sentado, por exemplo, numa cadeira, mas se a cadeira tem vontade, você está explorando a cadeira, se a cadeira tem consciência, mas se o universo tem consciência, por que não a cadeira? A cadeira faz parte do... Será que com todas as cadeiras do universo se juntam com todas as montanhas e asteroides e tudo, que de repente nasce consciência? Mas a pergunta filosófica óbvia seria consciência de quem? porque como o filósofo William James disse, nós não temos nenhuma experiência de uma consciência que não pertence a alguém. Então, se atribuímos consciência ao universo, que o universo quer e faz, quem será exatamente? Será que existe uma alma cujo corpo é o universo? Mas explicar claramente não é moda hoje em dia. Mas de qualquer maneira, também podemos pensar no universo como uma obra de arte, mas então, ó Deus, como pensamos, como encaramos Deus? Ou a fonte, se... Porque tudo deve ter uma fonte. Por exemplo, você como ser humano tem uma fonte, e você tem seus pais, que são uma fonte biológica. E se você fala português, existe uma fonte desse fato que você cresceu ou viveu num ambiente que falar você português e você neurologicamente tem essa capacidade de assimilar uma língua, especialmente na... quando você é muito, muito jovem. Então, tudo tem sua fonte, tudo tem sua causa. E se estamos procurando a causa de tudo, teremos que... conceber, teremos que conceber algo com poder e natureza adequados, assim como para ser a fonte. por exemplo, se eu sou muito pobre, sem dinheiro, eu disse que eu só serei a fonte da sua prosperidade material. Mas como é possível? Se eu sou muito pobre, como é que eu serei a fonte da sua prosperidade econômica? então, se você está querendo irrigar, por exemplo, uma fazenda de mil hectares e você tem um balde de água, então, para poder produzir certos efeitos, para poder servir como fonte, para funcionar como fonte, uma coisa tem que ter as qualidades, os poderes, as capacidades necessárias para realmente servir como fonte. Então, nós somos pessoas, somos conscientes, então, uma fonte teria que ser pessoal e consciente. E se eu fosse Deus, obviamente não sou Deus, porque se fosse Deus, não teria que depender de Zoom, mas, quer dizer, todos queremos ser felizes, então, por que a única pessoa que não quer ser feliz é Deus, uma pessoa chata, que gosta de ser miserável, que não tem emoções, que vida chata. Então, se nós damos tanto valor à felicidade, ao amor, à beleza natural e beleza de caráter, beleza de relacionamentos pessoais, se gostamos de dançar, ah, a gorinha, que sabe dançar, eu danço um pouquinho melhor do que eu. Então, se gostamos de cantar, de dançar, de amar, de ser amado, como podemos imaginar uma fonte completamente careta, chata, vazia, impessoal, com certas pessoas, certas pessoas que conhecemos. então, a fonte de tudo, a fonte de tudo deve ser pessoa mais amorosa, mais consciente, onisciente. E, nesse caso, se falamos que o universo sabe, o universo fez, em vez de simplesmente falar besteira, estamos falando de algo coerente. então, esse festival de Holy, voltado para o tópico que não esqueci, ah, não, mas com sua idade não dá para lembrar o tópico. Não, eu lembro. Então, em Holy, é uma celebração, uma celebração da alegria de Deus, dançando, cantando, jogando cores. e então, se nós somos feitos, criados na imagem de Deus, mas nós podemos, como se diz em português, deturpar essa imagem, porque se você tem uma civilização que os pais são chatos e dominam a família e castigam castigos terríveis por qualquer ofensa real ou simplesmente impercebida, então, obviamente, as pessoas transferam essa ideia a Deus. Por exemplo, no Meio Oriente, os pais tinham poder de vida ou morte sobre os filhos e podiam simplesmente matar os filhos. Que por isso Deus, que se você não se comporta bem, vou te matar. então, o salário do pecado é a morte. Então, essa coisa, Deus que mata, mas, portanto, amor, em vez de não matar todo mundo, só mata o inocente. então, então, ver claramente uma influência cultural enorme nesses conceitos. Qual pai com sanidade básica mataria um bom filho para não matar todos os filhos? Porque tem que matar alguém. então, aqui, são conceitos que não vêm de Deus, nem vêm dos representantes de Deus, mas pessoas assim interpretando Deus assim na base da sua cultura. Então, é muito interessante porque quando os assim chamados, os autodesignados intelectuais, quando eles olham para essa religião de um Deus super violento e um Deus assim ciumento e com vários outros problemas psicológicos, e eles acham que isso é absurdo, então, então, a ideia de um Deus pessoal é criação humana. Então, caso esplêndido de jogar o bebê fora junto com a água do banho, então, assim mesmo, então, temos esse desenho animado que é um grupo imaginando um Deus tão assim incivilizado quanto eles, e depois tem outro grupo achando-se intelectual que acham que não, então, não pode existir um Deus pessoal porque se existisse um Deus pessoal seria exatamente como esse conceito aqui, sem nenhuma lógica, isso é uma conclusão sem nenhuma lógica, mas concluem assim, então, rejeitam toda a ideia de um Deus pessoal, assim que temos a batalha dos, não sei, presuntuosos, e, mas tem vozes também que estão em várias tradições, claro que nós somos, estamos assim, como se diz, portuguesa, estamos torcendo para o Cristo, né? Estão torcendo para o Cristo, mas tem uma sabedoria geral na Terra que você encontra em muitos lugares, achamos que na consciência de Krishna essa ciência temos a manifestação mais, digamos, desenvolvida dessa ciência, mas é uma sabedoria que você encontra em muitos momentos históricos, em muitos lugares, em muitas comunidades. a ideia de um que não tem problemas psicológicos, que eu acho que é a melhor opção, um Deus que não é muito ciumento, que não é hiper violento, que não tortura seus próprios filhos para sempre por erros relativamente pequenos de teologia, então, um Deus infinitamente belo, por exemplo, tem um polo norte, ah, vocês têm em português essa expressão que é o meio norte, né, o meio norte, uma pessoa fica desnorteado, né, são expressões em português, achei interessante que em inglês não tem isso, eu achei muito interessante isso, essa forma de que dá para entender facilmente, então, seu norte, porque, por exemplo, se você diz que agora estou em Búzios e estou indo para Fortaleza por algum motivo desconhecido, então, estou em Búzios e estou indo para Fortaleza, estou indo para o norte, então, dizer que você está indo ao norte, para o norte, tem sentido unicamente se existe um polo norte, então, falar que estou indo para o sul tem sentido unicamente se tem um polo, que você, é assim mesmo, então, sempre quando, por exemplo, se eu digo que, tudo bem, isso é mais lindo que aquilo, que antes eu morava dentro de uma fábrica enferrujado, com muito barulho, agora moro no campo, um lugar bonito, então, dizer que não, que esse lugar é mais lindo que outro lugar, o que significa isso? Qual será o polo? Assim como você vai para o norte, porque você vai em direção a um polo norte, e você se orienta, então, dizer que isso é melhor, moralmente melhor, mais lindo, isso é verdade com referência a qual polo? Você diz em português também um ponto de referência, é comum falar de um ponto de referência, uma pessoa pode ser um ponto, para mim é um ponto, então, qual seria o ponto de referência para dizer objetivamente que isso é mais lindo que aquilo? E podemos falar e dizer não, que todo mundo igualmente bonito e tudo isso, mas na realidade existem graus de beleza que todo mundo reconhece, por isso que as pessoas pagam muito dinheiro para viajar a certos lugares turísticos e ninguém paga, as pessoas pagam para sair de outros lugares. Então, qual é o ponto de referência? Esse ponto de referência é Deus, porque em Deus encontramos uma beleza absoluta, uma beleza absoluta, um polo de beleza, um ponto absoluto de bondade, um ponto absoluto de sabedoria e por isso podemos falar de graus de beleza, graus de sabedoria, graus de tudo, porque existe um ponto absoluto que é Deus, o Krishna. Então, jogar cores, por que não? Eu acho que Deus que se diverte, que é divertido, é uma boa opção. Bom, então, isso que eu queria falar mais ou menos, desculpe, falei demais, porém, gosto da filosofia, tá bom, então, obrigado a todo mundo, obrigada, tudo de bom para o povo brasileiro, Hare Krishna. Hare Krishna.